Quando nós iniciamos essa caminhada do em Cristos, o que mais nos surpreendeu a nós evangélicos, e eu várias e várias vezes conversei isso com o Álvaro, as longas voltas dos encontros, sempre eu e ele juntos no carro, o que mais nos surpreendeu foi o quanto nós desconhecíamos os irmãos católicos. Nós tínhamos dos irmãos católicos imagens estereotipadas, baseadas em décadas de brigas e de divisões aqui no nosso país. E no mundo, baseado em séculos de brigas e de divisões. E na verdade, esses estereótipos nos levavam a rejeitar o que era católico pelo simples fato de ser católico. Já era uma coisa automática. Eu sei que eu reproduzo aqui a experiência de muitos evangélicos que estão me ouvindo agora. Pois bem, na caminhada, nós aprendemos a nos conhecer. Nós que durante muito tempo, nós evangélicos que durante muito tempo, aprendemos que os católicos estavam errados porque, entre aspas, adoravam Maria, não é? Um dia, nós ouvimos de um padre católico, nosso amigo, uma aula belíssima, que foi dada por esse padre, padre Marcial, a um grupo de estudantes de teologia protestantes no interior da Basílica de Aparecida. Alguns desses estudantes estão aqui me ouvindo hoje. Vocês imaginam isso? Um grupo de estudantes protestantes no interior da Basílica de Aparecida, tendo uma aula com um padre católico, e o tema da aula era o lugar de Maria de acordo com o ensino da igreja. Para poder contar o que o padre Marcial falou ali, e foi extremamente forte para nós, eu tenho que situar quem não conhece aqui a Basílica de Aparecida. Quando você entra na Basílica de Aparecida, como toda Basílica é uma construção circular, tem quatro entradas, lembrando os quatro pontos cardeais, e o altar está situado no meio, eu me lembro da minha primeira visita, imediatamente eu saí procurando a imagem de Aparecida, porque imaginei que fosse a primeira coisa que eu veria assim que entrasse na Basílica. A primeira coisa que eu vi assim que eu entrei na Basílica foi o altar colocado no meio da Basílica, e sobre aquele altar uma belíssima cruz vazada, projetada pelo artista, pelo monge artista, o Cláudio Pasto. Foi isso que eu vi. Eu fiquei procurando a imagem de Aparecida de Nossa Senhora, eu não a vi, eu não achava. E foi o padre Marcial quem me mostrou onde estava essa imagem. Numa das entradas, numa das quatro entradas, há um grande painel que representa, são ícones que representam as mulheres na Bíblia, começando por Eva e vindo, Sara, Rebeca, todas as mulheres da Bíblia, reproduzidas em pintura na parede, numa das entradas, e entre essas mulheres, no meio delas, não uma pintura, mas num nicho colocado ali, está instalada a imagem que foi encontrada, aliás, a imagem que foi encontrada há 300 anos. Um aniversário que também se comemora nesse ano. É importante lembrar isso aqui no Em Cristos também. E é importante que essa lembrança seja feita por um evangélico. Importante que essa lembrança seja feita por um evangélico. Aquele grupo de estudantes protestantes no interior da Basílica de Aparecido, ouvindo uma aula do padre católico sobre o lugar de Maria na igreja, escutou desse padre a seguinte frase sobre onde estava Maria. Por que que Maria está colocada ali, no meio daquele painel das mulheres da Bíblia? Ele disse, esse é o lugar de Maria na igreja. Na entrada da igreja, entre as mulheres da Bíblia, a mais bendita das mulheres, sem dúvida nenhuma, mas discípula, olhando para o altar, no centro onde está Jesus Cristo. Como é que a gente continua com os nossos antigos ódios depois de ouvir isso? Como é que a gente continua com os nossos antigos discursos de eles estão adorando Maria, depois de ouvirmos essa colocação feita pelo magistério da igreja? Queridos e queridas, a convivência nos mostrou que nós não conhecíamos os nossos irmãos católicos. Na caminhada, a fé deles nos surpreendeu primeiro, depois nos abençoou, nos edificou. Há dez anos que nós oramos juntos no In Cristos, e oramos para que a imensa riqueza que Deus depositou na igreja não se perca. Para isso, precisamos nos valorizar, porque parte dessa riqueza está com os irmãos católicos, e parte dela está com os irmãos evangélicos. Precisamos nos procurar uns aos outros. Precisamos aprender uns com os outros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL